Chegando no trem aqui, o trem do subiu Corcovado, Cristo. Música Agora um trajeto de escada até a base do Cristo. Estamos aproximadamente uma hora, treze horas, e ainda está nublado aqui o ambiente. A única imagem do Cristo Redentor que eu consegui ver até agora é essa aqui. Música